O que é o prefeito Alisson Bezerra? Infelizmente, estamos vendo uma baixa dos números, dos índices em relação à pandemia. Então, para a segurança de todos, a gente mantém aqui o distanciamento. O prefeito Alisson Bezerra está usando máscara e a gente segue nossa conversa. Tem muita gente participando, estava inclusive dizendo aqui ao prefeito Alisson Bezerra que talvez seja até impossível a gente fazer todas as participações aqui, porque tem muita gente. Quero mandar um abraço para o Douglas Azevedo, que está falando diretamente de Assis, em São Paulo. É vereador lá no município, tem uma tia, Mossoroense, está acompanhando o cenário político e diz que Alisson Bezerra é uma inspiração para ele. Obrigado. Um abraço para o vereador. Obrigado. A gente tem aqui a participação também. Quero mandar o alô do Pado Campos, Valdemar Nunes e Aldo Ferreira mandando o alô aqui. Nós temos a participação do Francisco, que fala sobre a reforma da Praça da Abolição 4. Na opinião dele, só precisava de uma academia para a ginástica e outros pequenos reparos. E agora tem um gasto milionário. E não tem como investir em outras questões maiores, segundo o Francisco. Olha, Francisco, não é um gasto milionário, o investimento lá deve ser em torno de R$ 400 mil para a reforma de toda a praça. É uma das maiores praças do município de Mossoró. Certo? Agora, tudo que está sendo executado lá faz parte de um projeto que nós estamos buscando executar. E pode ter certeza, vai melhorar aquela praça e, se Deus quiser, esse ano, nós vamos estar lá para inaugurar. Mas é importante dizer, todo gasto, ele fica de forma muito clara lá na Secretaria de Infraestrutura. E você pode acompanhar lá cada centavo onde é investido, de forma muito transparente. A gente tem aqui a participação do João Paulo Marques, que está perguntando sobre eleições de 2022. Gostaria de saber do prefeito, muita gente da base sendo candidato a deputado. Já sabe quem vai apoiar? Temos Laurence, Breno Queiroga, Kelps Lima, já se fala em Cabo Tony Fernandes, Genilson Alves também já se colocou. Tem nome certo? Olha, Carol, 2022 eu vou deixar para discutir em 2022. Meu foco é 100% exclusivamente gestão, trabalhar na gestão, trabalhar na prefeitura. E política a gente vai deixar para o ano que vem, tá certo? Nós temos aqui a pergunta de Maria Baracho. Quer saber se o prefeito Alisson pretende fazer a festa do bode esse ano? Olha, nós vamos fazer essa discussão com o nosso secretário de Agricultura, mas principalmente levando em conta a questão da pandemia. Até lá, talvez a população toda já não esteja ainda vacinada. Então, existem decretos estaduais, municipais relacionados a isso, mas nós vamos fazer essa discussão com a secretária de Agricultura e secretária de Saúde. O importante é que a gente não coloque a vida de ninguém em risco, porque certamente teremos a oportunidade, pelos anos seguintes, de realizar grandes eventos em Mossoró. Nós temos aqui o Francisco do bairro Costa e Silva. Por que o sistema da ouvidoria deixou de funcionar e não temos respostas? E também, um outro assunto, pede atenção para o Costa e Silva, por trás da UERN, sobretudo para calçamento de ruas, limpeza e iluminação. Olha, meu querido, primeiro, o sistema da ouvidoria está funcionando, tá certo? Está funcionando. Ontem mesmo, eu necessitei, junto com o nosso secretário de comunicação, de uma informação, de fazer essa busca. Sempre a gente está acompanhando o site, todos os sistemas de transparência, os portais, e verifiquei que estava assim funcionando, tá certo? Mas eu peço a você que possa acompanhar, mas já vou aqui falar para o nosso ouvidor, para ele reforçar isso, tá certo? Relacionado à pavimentação, a pavimentação, ainda hoje, inclusive, eu estive visitando mais uma obra de pavimentação, dessa vez no Santo Antônio, inclusive eu estou aqui de bota ainda, porque desde manhã a gente já foi cedinho para a obra, visitou e depois foi para a prefeitura. E a gente está seguindo, está avançando. É muita rua em Mossoró para pavimentar. Só no Santo Antônio, por exemplo, já são 8.500 metros quadrados de pavimentação. De pavimentação. Então a gente vai chegar, se Deus quiser, e também toda essa região do Rincão, do Costa e Silva, tá certo? No Parque Universitário nós vamos chegar com pavimentação. É nossa meta, é nosso objetivo. Vai ser marcado pelo governo também da infraestrutura. Giorgio Mendes disse, vimos que algumas obras estão sendo feitas, como drenagem, reorganização do trânsito, assistência a comunidades rurais. Na área de educação, o que se tem feito de diferente de outras gestões para melhorar a educação na cidade, principalmente a educação básica? Sei que devido à pandemia não se pode fazer muita coisa, mas o que tem planejado para o período pós-pandemia? Olha, Giorgio, nós estamos hoje num trabalho de reorganização das nossas escolas, de manutenção das nossas escolas. São diversas escolas em Mossoró, são dezenas, que estão passando por manutenção e reforma, certo? Manutenções, reformas, para justamente no retorno presencial das aulas, boa parte do nosso alunado já vão encontrar escolas completamente reformadas e com manutenção. Está certo? Onde não tinha banheiro funcionando vai ter, telhado, assim, os acessos, acessibilidade, a gente está nesse trabalho, certo? E claro, a Secretaria de Educação também está fazendo ações específicas de planejamento para o retorno presencial também, está certo? Já temos o planejamento feito, inclusive, já temos o planejamento feito para o retorno presencial, está certo? E diversas ações estão sendo pensadas aí pela nossa secretária, que inclusive já vi ela em entrevista em outro momento participando, e mando um abraço aqui para ela e para todos os nossos secretários que estão, pode ter certeza, a grande maioria está ainda nessa hora aí trabalhando nas secretarias, tentando melhorar a cidade de Mossoró. A gente tem aqui o Aleph, do BH, está perguntando se o prefeito, se há possibilidade de concurso para auditor fiscal. Olha, você tocou num ponto importantíssimo, concurso público em Mossoró, nós temos um déficit gigantesco em diversas áreas, na educação, por isso o processo seletivo que está em andamento, na saúde, por isso o processo seletivo que foi feito, na assistência social também foi feito processo seletivo, você colocou o auditor fiscal, temos um déficit gigantesco, certo? Nós assumimos o compromisso de realizar concurso público em Mossoró, está também no nosso plano de governo, e é sim nosso objetivo realizar, e claro, o cargo de auditor fiscal também vai ser contemplado. Nós temos aqui a participação do Raimundo Almeida perguntando o seguinte, faz uma pergunta curta, e sobre o Finiza? Eu aproveito para perguntar sobre críticas que o senhor tem recebido do deputado Beto Rosado em relação à aplicação de verbas das emendas, suspensão de licitações que aconteceram na semana passada, se não me engano, ou há duas semanas, sobre a questão das ruas para as quais as emendas foram destinadas. Como é que o senhor tem gerido esses valores das emendas, os valores do Finiza, e como encara essas críticas? Olha, primeiramente dizer o seguinte, algumas licitações foram canceladas porque estavam com indício de fraude, e outras estavam completamente incompletas, uma licitação sem edital. Eu aconselho aqui o deputado pode ir buscar na Secretaria de Administração todos esses processos, na Secretaria de Infraestrutura e constatar. O certo é que nós vamos mandar para o Ministério Público isso, está certo? Porque muitas licitações com desvios de finalidade, que tiveram que passar por adequações, inclusive nos seus projetos e também no orçamento. Que indícios serão esses, prefeitos? Olha, licitação sem edital é um elemento básico, é um elemento básico, tem que conter. Quem está almejando tem que conhecer todas as normas. Então, o nosso controlador geral do município, juntamente com a procuradoria do município, nos colocou que algumas teriam que ser colocadas novamente de forma pública, como estão hoje ocorrendo. Então é importante colocar isso. Dizer o seguinte, estamos no momento, hoje em Mossoró, que todas as informações são transparentes. Transparentes, enviadas para os órgãos de controle. O Ministério Público tem atuado muito, nós temos respondido tudo, está certo? Então, tudo isso fica público e notório. Sobre a questão do empréstimo com a Caixa Econômica, vou dar um dado aqui, informação. Esse mês de junho, a nossa gestão pagou em torno de um milhão de reais, já referente ao Finiza e ao Pró-Transporte. São dois empréstimos feitos pelo município. Ou seja, o município se endividou para fazer alguns investimentos e que nós já começamos a pagar. Nós já começamos a pagar. Em torno de um milhão de reais, esse mês já foi para pagar parte ali do que corresponde ao Finiza e ao Pró-Transporte, na Caixa Econômica. E a gente está correndo muito, porque é o seguinte, Carol. Qual o grande problema das obras? Não tinha projeto. Vou dar um exemplo aqui para você. A obra do nosso teatro municipal não tem nem sequer o orçamento. Não tinha nem sequer o orçamento feito das obras. Vou dar outro exemplo aqui. A Arena Cultural não se tinha, na verdade, nem sequer os projetos complementares. Os projetos. Como é que você tem a condição de fazer uma licitação se você não tem os projetos? Não se tinha. E são diversas as obras que foram colocadas de forma, na minha visão, eleitoreira e criminosa para a população de Mossoró, como que iam sair em dois, três meses, mas nem sequer tinham os projetos. E agora nós estamos correndo contra o tempo para fazer os projetos, fazer os processos, para abrir a licitação, para iniciar posteriormente as obras. E a gente está fazendo isso com muita transparência e com muita responsabilidade. O Carlos do Van Rosado pergunta o que o senhor prefeito, como o senhor prefeito avalia a administração do Afim. Olha, a avaliação do Afim, eu vou dar o seguinte, números também importantíssimos. O município, em janeiro, por exemplo, teve um gasto no Afim, a prefeitura teve um gasto com Afim, de 265 mil reais, 265 mil reais com o Afim. Esse mês de junho, a despesa diminuiu para 150 mil. Eu estou falando de gestão. Eu estou falando de números reais. Ou seja, aqui, os diretores do Afim, a equipe que está hoje trabalhando no Afim, que tem feito um trabalho incrível de reorganização do Afim, de enxugamento, de diminuição de excessivos gastos, tem feito esse trabalho de melhorar as condições e melhorar também a situação financeira do Afim, assim como o diretor-geral, Alex, já tem noticiado também, tem participado de entrevista, tem trazido isso de forma muito clara para a população. E a Aranogueira está aqui também perguntando de concurso, esse tema o prefeito já falou, pagamento, reajuste para servidores também, o prefeito já falou, viu, Paula Mendes? Ela está aqui querendo saber. A gente tem a pergunta, peraí, que tem muita gente participando, agora fui eu que me perdi. Nós temos aqui sobre Conselho Comunitário, José Maria. Ele pergunta se o prefeito vai ter tempo de agendar para receber os presidentes de entidades comunitárias. Olha, eu acredito que nunca antes o Palácio da Resistência abriu tantas portas para receber tanta gente de tantos segmentos, de tantas instituições, como nós temos feito nesses seis meses de gestão. pessoas, instituições se aguardavam aí há anos, quatro, cinco anos para serem recebidas no Palácio da Resistência, estão sendo recebidos. E claro, vai chegar o momento, sim, que nós vamos receber. Mas eu faço aqui já um convite o seguinte, vamos não somente uma reunião protocolar, eu gosto muito das reuniões no dia a dia, nas ruas, e por isso que eu tenho visitado os bairros. Então, no momento que eu vou no bairro, o conselheiro comunitário, o líder comunitário, pode ir até mim, pode chegar lá e dizer qual é o problema do seu bairro, porque lá mesmo, na mesma hora, eu gosto de ligar para os secretários, ligar para os diretores para buscar resolver aqueles problemas, está certo? Então, qualquer líder comunitário, conselheiro comunitário, que porventura vai visitar algum bairro, eu tenho visitado muitos bairros, caso, pode ir lá, conversar comigo, me chamar, dizer os problemas, que lá mesmo a gente vai buscar dar solução. O Cleberton pergunta ao prefeito, em relação à despoluição do rio Mossoró, é possível? E o tempo para isso? Olha, despoluição do rio Mossoró, ele é um processo, ele não se faz realmente da noite para o dia, não se faz em meses e apenas um ano. Ele é um processo denso, que requer o trabalho conjunto com as universidades, de educação ambiental, de políticas de saneamento. Nós estamos trabalhando ações voltadas a saneamento, trabalhando ações voltadas a educação ambiental, que estão em planejamento, e um projeto de arborização e manutenção das margens do rio. Isso tudo está em curso, essas ações, está certo? Dizer que as instituições serão chamadas para discutir a despoluição do rio Mossoró, assim como nós já chamamos as instituições para discutir o plano diretor da cidade de Mossoró, que também está em curso, inclusive com portarias já divulgadas. Logo, logo vão se iniciar os trabalhos. A gente não vai ter mais tempo de fazer nenhuma participação. O Aldo Ferreira já ligou aqui, eu acho que umas 15 vezes, muita gente querendo participar. Tem pelo menos aí 20 participações ainda para a gente ler, infelizmente não dá mais tempo. Quero agradecer a todas as mensagens de carinho aqui ao nosso programa. Muita gente elogiando o programa, também elogiando o prefeito Alisson Bezerra. Alisson Bezerra, mandar o alô aqui para José Claudino, Lenilson do 13 de maio, Jânia Azevedo, Ozaniel Mesquita, o João da UPA do BH, muitas outras pessoas também aqui participando com a gente. Vamos nos comprometer a convidar mais frequentemente o prefeito Alisson Bezerra para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Prefeito, muito obrigada pela presença. Carol, agradeço você aqui, agradeço aqui a TCM, agradeço aqui a oportunidade, agradeço a todos que estão participando, agradeço aqui aos nossos servidores, um forte abraço a todos que estão aí trabalhando, lutando, nos ajudando a fazer uma grande gestão. E muito obrigado ao povo da cidade de Mossoró, pela grande oportunidade que a gente tem, está todo dia trabalhando, lutando para melhorar a vida aqui do nosso povo. Muito obrigada, prefeito, seja sempre bem-vindo. E você, muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra novamente ao vivo aqui, 7h25 da noite, na TCM HD. Ótima noite e até lá.